E olha gente, chegou o momento, o momento desesperado aí do nosso programa de hoje que a gente vem anunciando durante a semana, nossa produção preparou uma matéria pra você aqui, olha o Cidade 190 de hoje nós vamos relembrar um crime que chocou o mundo inteiro A chacina dos portugueses Seis turistas que haviam acabado de desembarcar em Fortaleza em agosto de 2001 foram atraídos para uma barraca de praia, roubados, espancados, apauladas e enterrados vivos A partir de agora você confere o quarto episódio da série De Volta a Sena do Crime Acompanhe aqui as imagens É um caso rigorosamente emblemático Difícil de ser trabalhado e dificílimo, diria até impossível De ser esquecido Tudo surgiu de uma ligação Que a gente recebeu Falando de um desaparecimento normal Desaparecimento comum A chegada ao aeroporto internacional Era o início de uma estadia de dez dias Todos os portugueses foram agredidos, apauladas Até perderem a consciência Tudo isso é isso Todos estavam rigorosamente ainda respirando vivos Ele dizendo que ia vir O pessoal de Portugal Eles arquitetaram isso Fazer um negócio desse com o próprio pessoal dele Dizem que ja se o próximo Falando de umaometria E aí Vá Fala E aí E aí Ou E aí 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 A chegada ao Aeroporto Internacional de Fortaleza era o início de uma estadia de dez dias planejada pelos seis amigos empresários portugueses. Para eles havia sido vendida uma programação bem animada aqui na capital cearense. Essa programação foi planejada por um conterrâneo que já morava aqui no Ceará. 12 de agosto, o ano era 2001. As imagens deles chegando aqui no aeroporto foram captadas e essas imagens foram as últimas. Delicidas. Poucas horas depois, todos eles foram assassinados. Os empresários portugueses deveriam ter ido direto para o hotel, mas foram convencidos por Luiz Miguel Militão Guerreiro e o cunhado dele, Lourenço, a seguirem direto para uma danceteria na Praia do Futuro. Ao chegarem na barraca Vela Latina, os portugueses começaram a beber com a promessa de que mulheres iriam chegar também para completar a festa. Já era madrugada. Ninguém chegou. Foi aí que um deles acabou questionando essa demora. Nesse momento, foi dada a ordem para começar a matança. Entraram em cena o segurança Raimundo Martins da Silva. Armado, ele anunciou o assalto e rendeu as vítimas. Já Lourenço e os garçons, Leonardo e Jurandir, amarraram os portugueses e os trancaram no banheiro. Para não despertar a suspeita das vítimas, Militão também foi rendido. Mas ele foi o primeiro a ser retirado do banheiro. Seguindo o plano inicial, com as senhas e cartões das vítimas que já haviam sido roubadas, ele seguiu aqui da barraca até a Praia de Iracema. Quando ele percebia que já estava com a quantia desejada, ele ordenava a morte. Todos os portugueses foram agredidos a pauladas até perderem a consciência. Desmaiados, eles eram trazidos até esse local onde funcionava a cozinha. Aqui havia uma cova rasa, onde todos eles foram jogados. Seu Milton é cinegrafista da TV Cidade há 46 anos. Ele acompanhou o caso junto com a equipe de reportagem. O senhor teve acesso ao local? Sim. Em que momento o senhor teve acesso? Quando estavam tirando? Quando estavam cavando? Quando estavam tirando, porque na hora ninguém teve acesso à barraca. Depois que tiraram os copos foi que a gente teve acesso. Tinha bastante gente, muita gente. Polícia. Muita gente mesmo. Aí foi a hora que foram retirar os copos dentro da barraca. E o que o senhor enxergava, Alina? O que a sua lente enxergava naquele momento? Eram os pedaços de pau que estavam lá no local, marca de sangue, né? Aquelas melhores, imagens, né? Melhores. Foi um horror aquilo. Foi uma coisa muito triste, assim, como se mata um animal. Foi morto a paulada, né? Apesar de toda a experiência na profissão, registrar as imagens dos corpos sendo retirados da barraca foi algo que marcou a sua carreira. É de chocar mesmo, de cortar o coração. Porque do jeito que eles foram mortos, ainda foram enterrados vivos. Quando fizeram a declópsia, encontraram areia nos pulmões. Muito triste mesmo. O negócio é uma cena de terror. Na época, o produtor de TV, Jeová Castro, estava em uma redação de TV. E foi um telefonema que indicou a movimentação policial na Praia do Futuro. As pessoas, às vezes, ligam primeiro para o programa policial e depois para a polícia, né? Então, assim, numa tarde, acho que foi início de tarde, nós recebemos uma ligação anônima, né? De uma pessoa que dizia que teriam os corpos enterrados em uma barraca. Eu acho que essa mesma pessoa também devia ter ligado para a polícia. E assim, a gente chegou até não acreditar. Mas com pouco tempo, que nossa equipe se deslocou ao local, quando chegou lá, a polícia já estava. E aí sim, veio à tona uma das maiores tragédias que eu acho que eu acompanhei. Uma ocorrência, assim, a nível internacional, né? Deve estar lá, provavelmente, como um monstro. Com o dinheiro dividido entre os comparsas, o português criminoso fugiu para o estado do Maranhão. Dias depois da chegada dos parentes ao Ceará e sem notícias, os familiares acionaram o consulado português, que acionou a Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu o militão e todos os assassinos. As investigações apontaram que o crime foi premeditado, com um mês de antecedência, durante várias reuniões dos criminosos. O segurança, Jurandir, confirmou a trama. Foi pelo Miguel. Durante quanto tempo o Miguel preparou? Um mês. Um mês? O que ele fez com esse mês? Assim, como assim? O que é que ele planejou vocês para matar os portugueses? Ele sabia que ficou definido que seria lá na barraca mesmo? No princípio, a ideia era matá-los? É. Falam para ele para não matar, mas disse que era para matar. Disse que era para matar. Para matar. Na época, o médico legista Francisco Simão era o diretor do então Instituto Médico Legal. Ele foi chamado pela Polícia Federal para ir até a barraca. Quando lá chegamos, notamos que o ambiente estava com uma certa desordem e que tinha algo que chamava muita atenção. Era um piso novo que tinha sido feito, de cimento, aquele cimento queimado, que estava superposto a um piso antigo. E não tinha razões para acontecer aquilo ali. Então, nos chamou bem a atenção. Removeu o cimento, inicialmente. Começou a cavar. Chegou a cavar em torno de uns 60 centímetros, um pouco mais de meio metro, sem encontrar absolutamente nada. Logo a seguir, depois desses 60 centímetros de profundidade, aí apareceu uma mão. A gente notava bem a presença da mão colocada. A mão lembrava como se estivesse pedindo apoio, como se estivesse pedindo socorro. E aí, para-se tudo. E agora a escavação será lenta, delicada, acompanhando a mão para dissecar, tirar toda a terra, sem ocasionar ferimento nenhum no corpo. E passou-se, então, a utilizar ferramentas mais delicadas para poder começar a recuperar os corpos. A proporção que ia cavando, iam brotando os corpos. Era um buraco enorme, como se fosse uma cacimba de areia, uma cacimba, e aleatório, um por cima do outro. O médico assegura que todos estavam vivos quando foram enterrados. Eles achavam que tinham matado as pessoas na pressa para se livrar dos corpos, os jogaram dentro e cobriram. Aí é onde vem, por incrível que pareça, a parte pior, mais cruel, mais terrível desse processo. Porque todos, todos estavam rigorosamente ainda respirando vivos. Inclusive, um que tinha levado um tiro, era um tiro de revólver que tinha sido transfixação de fígado, que se ele fosse acolhido, levado para emergência, seria operável e não morreria. Dificilmente morreria. Adelina é a dona da barraca Vela Latina. Passados 23 anos do crime, é aqui que ela mora atualmente. O local onde antes era a cozinha, em que as vítimas foram enterradas vivas, agora é um quarto. Ela lembra bem a maneira como o militão quis alugar o espaço. Eu tinha colocado a venda, que eu queria voltar para São Paulo, que eu morava lá antes, aí eu queria voltar. Aí, nisso, eu coloquei no jornal. Aí, eles vieram pelo anúncio. Aí, falaram que eu ficava uns seis meses, depois comprava. Só que aí, como eles deram atrasar, eu mandei eles saírem fora. Desocuparam? Desocuparam. A senhora, acho que se a senhora estivesse aqui, a senhora estava contando essa história? Não. Não estava, porque se eu ouvisse qualquer barulho, eu ia ver o que era. E a vizinha, aí tinha uma barraca. Diz que eles passaram, ou vigia. Foi, disse, se você ouvir qualquer barulho, não saia. Ainda avisou para ela, ela não sair. Aí, disse que mostrou até a arma. Eu ia matar a cachorra, porque ela tinha uma cachorrona grande. Ou seja, a senhora também podia ter sido morta? Era. Tinha. Era certeza. E minha filha, que era pequenininha, tinha arduas morrendo. Na época, o português estava completamente endividado. Nós alugámos a barraca e tivemos a utilizá-la durante bastante tempo. As coisas não estavam correndo bem. Aquilo não se vendia. As festas não corriam como nós queríamos. E acabámos por ter algumas dívidas e fechámos a porta e só iríamos abrir uma vez por outra com uma festa assegurada que desse dinheiro. Você estava passando por dificuldades financeiras. Foi isso que levou você a fazer isso? Não estava passando bem por dificuldades financeiras. Estava e não estava. Estava a nível de trabalho, estava sim. Mas se não pagasse, também mataram, não matavam. Portanto, ia comer, estava comendo todos os dias. Não era bem por aí. Seu Marcos, que é barraqueiro, diz que conheceu o Militão quando ele ainda especulava sobre as barracas de praia. Ele era gente muito boa mesmo. Gostava de brincar e perguntando sobre os movimentos, como é que era, como é que não era, o que que saía mais. Isso já atrás de arrumar algum local, né, para se comercializar também. Que nem barraca de praia. É tanto que ele arranjou essa barraca lá e ficou. Sempre dizendo que pra ele estava mil maravilhas esse lado de cá pra ele. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele premeditou o crime para roubar algo em torno de 200 mil reais dos conterrâneos. Um homem extremamente frio, extremamente calculista, que inclusive já tinha antecedentes na própria terra dele. Quando saiu de Portugal, você já respondia por um delito lá. Que delito é esse? Que furto é esse? E eu respondia procurado pela polícia, inclusive. Furto do quê? Não mostrem mais. Provem-me isso. Onde é que vocês foram tirar essa ideia? O que é que eu furtei em Portugal? E ele arquitetou isso tudo antes da chegada. Ele incentivou que eles viessem, que aqui o clima era muito bom, as mulheres muito bonitas, e isso causou um entusiasmo àqueles portugueses que vieram passar férias e se entusiasmaram. Todos os envolvidos foram condenados. O português Luiz Miguel Militão Guerreiro foi condenado a 150 anos de prisão. Raimundo Martins da Silva Filho a 132 anos. Manuel Lourenço Cavalcante, Leonardo Souza dos Santos e Jurandir Pereira Ferreira foram penalizados com 120 anos de prisão cada um. O crime que ficou conhecido como a chacina dos portugueses teve repercussão internacional. Em alguns jornais, principalmente ingleses, deve estar lá provavelmente como monstro. Certeza absoluta. Você não acha que foi uma monstruosidade, não o que aconteceu com esse crime? Foi, sim. e até hoje ainda faz parte da memória do povo cearense. A nação ficou quase que de luto. Um momento assim que eu não vou esquecer jamais. é difícil detalhar um crime que tenha sido de tanta crueldade. Um sepultamento coletivo de pessoas vivas. nunca vi isso. daí. Seres humanos são capazes das mais absolutas bondades e das mais absolutas crueldades. Crueldades é imaginar que você junta um grupo de pessoas para executar aqueles caras portugueses do bem que viriam de Portugal para cá queriam se divertir passear aqui na nossa capital e as pessoas se juntam para executar essas pessoas por causa de dinheiro. Isso serve para a reflexão um fato bárbaro cruel que aconteceu aqui no estado do Ceará e que serve de reflexão para todos nós. O ser humano é capaz de fazer as mais absolutas crueldades viu? Se engane não.